VAMOS LÁ! AGORA É NOSSAS VEIS! VAMOS LÁ! AGORA É NOSSAS VEIS! MAIS UMA VEZ! VAMOS ABRIR A POP! Eba! Conseguimos! Êêê! UMA POP! Oba! Vamos fazer os movimentos pra abrir a POP? VAMOS! AGORA É NOSSAS VEZ! MAIS UMA VEZ, PESSOAL! PRECISAMOS ABRIR ESSA POP! É! CONSEGUIMOS! HA! QUEM DISSE QUE NINGUÉE FAI CHOVER? EU CONSEGUI HORAS! QUER DIZER EU, O PROFESSOR GERBOA E O TAL DO ARMIQUEDES! ARQUIMÉDIUS! 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 ARQUIMÉDIUS!